Vanessa! Fala! Kleber! E aí? Puxa vida, lembra dessa casa com 12? É... Pra ver, né, como fica. Vocês dois aí. Vanessa, passadinha, passadinha, né? Tá cansada, né? Tô, tô cansadinha. Vou dar meus 30 segundinhos agora. É? É, eu acho que vocês podiam ficar de pé, inclusive, né? Ficar de pé, vai. É o seguinte... Kleber! Mano! Você chegou, entrou na casa cheio de amor pra dar, né? Dizendo que ia pegar todo mundo. Aí, sim, meteu com a Chayanne. Acabou, assim, dispondo com o resto do pessoal. Foi pro Paredão uma vez. Vanessa foi pro Paredão também. Foi horrível ir pro Paredão, né, Vanessa? Foi. Meu coração chega a disparar, só ir lembrando. É, né? E agora? O coração tá disparado? Tá, dá uma loucura. Ele tá quase saindo pela minha boca. É. É. Daqui a pouco vocês dois vão ver amigos, parentes... Ah, eu tô acreditando. Arranca tudo aqui, Bel. Arranca tudo. Olha a dona Sueli aí. Tem monitores aqui, ô, meu Deus do céu. Não entendo mais. É. Calma, calma, calma. E aí o Kleber foi pro segundo Paredão. Aí o Kleber foi pro segundo Paredão. Ô, meu Deus do céu. Segundo Paredão. Fala não, velho. Ficou. Aí o Kleber foi pro terceiro Paredão. Massacrou. E aí, não contente, foi pro quarto Paredão e chegou a final. Cacá, meu Deus, a Cacá. Cacá, quem é o Cacá? Deixa eu ver o Cacá aí. A Luísa. A Cacá com a Luísa. Ah, Cacá. Não é o Cacá, é a Cacá. Gente, Denise. Que que é isso, gente? Meu Deus. Meu caraca. Olha, maravilha. Eu não ouvia você falar, caraca, desde o primeiro dia de Big Brother. Ô, meu Deus do céu. Bora comigo aqui, Marvila. Ó, vocês dois, vocês dois ganharam, né? Vocês dois ganharam. Ganharam o amor do público. Olha a Maria Eugênia aí. Tô te olhando aqui, parceiro. Tô olhando a galera toda aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Olha, então eu tenho que dizer que não ganhou nem o Kleber, nem a Vanessa. Ganhou a Maria Eugênia. E a Maria Eugênia? Essa figura aqui. Então... Vanessa, de pé então, porque... Com... 68% dos votos, O vencedor do Big Brother Brasil é o... Kleber Bambu! Opa, meu pariu! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Chuva de prata! Pra você! Pra você também. Meu Deus do céu. Uau!